E a ocupação dos leitos de UTI aqui em Goiás vem preocupando as autoridades. Já chegou a 95% e acendeu um alerta. Pode faltar atendimento para quem precisa. Não é de hoje que o pedido vem sendo feito. Evite aglomerações, use máscara de proteção facial e sempre que possível, higienize as mãos. As medidas são tentativas para frear o contágio da Covid-19, que já acendeu o alerta. Pode faltar espaço para atendimento a quem precisa. Numa consulta rápida ao sistema de distribuição de leitos de UTI, é possível constatar que 95,84% dos leitos já estão ocupados. Um perigo, segundo este médico infectologista. Com esses dados de ocupação de UTI, são dados que realmente acendem a luz vermelha porque você está se mostrando um problema iminente. Então, a primeira medida, ao meu ver, é abrir novos leitos de UTI. Isso é fundamental. Você abriu no hospital de campanha ou em outras unidades, mas você abriu novos leitos de UTI. Para tentar reduzir o contágio, o governo do estado suspendeu o ponto facultativo dos servidores durante o carnaval. Essa medida também foi seguida por prefeitos de várias cidades. Outra ação foi implantar a lei seca. Mas de nada vai adiantar o poder público tomar a iniciativa se a população não colaborar. A segunda onda da Covid-19 já chegou em Goiás. Na última atualização, feita pela Secretaria Estadual de Saúde, apontou que Goiás já registrou 180 mortes em decorrência do coronavírus. E pelo menos 14.902 pessoas estão com o vírus ativo da doença. Abrir novos leitos é importante. Tentar diminuir a aglomeração é fundamental. Então, isso que a gente está vendo é reflexo do que aconteceu em janeiro. O que está acontecendo em fevereiro, nós vamos ver o reflexo disso em março.